Opa galera, aqui é o Ana Play, de volta com Poker Heroes! Gente, esse vai ser o último episódio, eu quero preparar, já coletar o máximo de insígnias pra gente ter as oito insígnias e depois enfrentar um dos participantes. Então, não se esqueça de deixar aquele likezão em peso, coloque nos comentários aí qualquer coisa que vocês quiserem sobre essa série, obrigada mesmo de coração ao apoio de todos vocês. E não se esqueçam, hein, de acompanhar que tem série de Minecraft no canal, tá? Vai lá, deixa o like lá, que eu tô precisando de like daquela série, beleza? E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora pra não perder os próximos vídeos. Bora lá pra essa louca aventura nossa de Pokémon! Gente, eu estou dominando essa área aqui, o motoqueiro fantasma não está aqui, eu estou em cima da moto! Ah! Oh, quem falou? Quem falou? Corre! Corre! Ele tava aqui, galera, socorro! Só tava de olho, só! Tá de olho em mim, né? Eu sou a Arquina, moço! Ai, 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 ela tá me queimando! Gente, ele virou outra pessoa! Quem é sua? É, gostou do meu visual novo? Gostei, viu? Tá na moda! Tá que nem eu, mudando de cor, ó! Oh, são parecidos! Tem azul também! Uhum, verdade! Top! Então você gostou, né? Gostei! Oh, já que você tá aqui comigo, bora pra umas coisas que eu preciso fazer? Ixi, o quê? Primeiro eu tenho que terminar o meu ginásio, que falta só umas coisinhas pra terminar. E depois eu preciso de três insígnias, porque eu vou enfrentar alguém. E eu estou olhando pra essa pessoa. Você tem as dois insígnias? Eu tenho oito! Você quer dar uma olhada lá no meu ginásio? Então eu posso enfrentar! Sim, quero ver! Mostra, 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 mostra! Tô doida, tô doida! Quero ver isso aqui! Galera, o último episódio tem que ser top, né? Oi? Oi? Oi, oi, oi! Então, tipo, eu tava falando... É... Subiu na minha moto, tava falando que era sua e eu quero me enfrentar agora. É, sim! Pra pegar a sua moto! Quem ganha, fica com a moto! Quem perde, chora! Eu sou bem! Vai, eu subi... Gente, o que você fez nessa sua casa, hein? O que que é isso? Gostou? Olha lá, ó! Ó, ó, ó! Eu tenho o cantinho das fotos minha também! É, foi graças a sua ideia lá, o que você fez! Mas eu tinha pensado em colocar a foto da galera lá no ginásio, aí eu ia enfrentar o povo com as fotinhas da galera, mas não deu, gente, não deu! Deixa, quem sabe, pra uma próxima vez. É, vai saber aí um pouquinho de luz, né? Já que esse é tipo de luz hoje. Vai saber, né? Tem mais coisa aí, né? Ah, no... Gente, que lugar gigante! Esse é o ginásio. Ah, eu não coloquei essas coisinhas aqui. Deve ser caro pra fazer, eu lembro que é caro. Não, não é caro não. É com alumínio, né? Você tem que ter alumínio. Atidons, que eu tinha bugado e fiz um monte. Hum, eu posso colocar no meu ginásio pra dizer que eu tenho oito! Olha, eu já tenho essa insígnia, essa daqui também já tenho. Essas duas aqui eu não tenho. Essa daqui eu tenho duas, essa que eu não tenho. Eu tenho de inseto que você não tem. E eu vou em busca dessas de uma ou outra aqui, eu acho que essa bolinha, eu vi um ginásio que eu tenho, eu posso ir lá. Ah, é de água, esse azuzinho. Ah, é de água? Tem de gelo, poderia ir no de gelo e elétrico, eu vi lá um que é tipo um local mecânico, parece que eles estão em obras, não é? Não, esse aí de obra é esse aqui, ó, o metal. Ah, é? Uhum. Ah, eu tenho esse lugar! Oh, gostei, viu? Mas cadê a Pokébola aqui? Você viu a Pokébola lá em cima? Cadê, cadê? Não, tá lá em cima, ó. Ah, eu acabei de falar de Pokébola. Desafio aqui pra ver a câmera. Deixa eu ver. Ó, é, tira a câmera pra você ver ali, ó, em cima. Nossa, galera! Olha só isso aqui! Pô, é difícil demais fazer essas coisas. Ficou muito top isso aqui. Mas bora lá pro meu ginásio, não é tão top quanto o seu, mas é meu ginásio. É porque eu sou louca, eu sou louca mesmo, então, vamos lá. Eu fiz o ginásio todo colorido. Eu pensei assim, bom, existem uns blocos bem legais que a gente pega ali na mesa. Eu não preciso ficar fazendo igual o Monta que fazia, pegando as cinturas, tudo aí, ó. Ficou muito mais fácil. E aqui... Ficou legal o design dele, hein? É, eu tava pensando em fazer umas coisas diferentes, mas eu ia colocar umas escadinhas aqui pra ficar mais arredondado e tal. Aqui também, mas acabou que não deu pra fazer. E vem aqui, ó. Eu quero terminar essa parte pra, enfim, enfrentá-lo. Eita! Sim! Ah, então eu vou te ajudar, você quer me enfrentar? E você quer que eu te ajude? Yeah, vai! Tem que me ajudar, vai! Brincadeira, ajuda. Ó, eu tava pensando, tive aqui... Um, dois, três, quatro... Eu acho que essa parte, ou faz assim, o que você acha? Você acha assim? Vamos ver. Você quer que faça um círculo? É uma Pokébola. O problema é que não vai... Vai faltar, viu? Mas pra ser uma Pokébola, teria que ser assim, ó. Hum. É. Não sei. Uai, eu tinha umas... Ah, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. É porque eu tinha visto uma... Oi? Tem esses blocos pretos ainda? Então, só tem sete que você me deu! Eu não tenho tantas. Ó, vem pra cá. Essa parte aqui... Vamos lá. Eu tenho o print aqui, que eu vou ver como é que é. Tem que colocar os blocos, mais ou menos, pra cá. Na verdade, são... É, são três. E aqui eu fecho. Acho que eu não tô indo muito bem. Ajuda aí, motoqueiro! Você que já fez tantas Pokébolas na vida! Me dá os blocos pretos. É porque tinha que ter mais, né? Pra contornar aqui. É, pra fazer bloco preto, precisa daquele de areia e também argila, né? Aham. Esse é um problema drástico aqui. Ó, eu pensei em fazer assim, ó. Nesse formato. Aí vai ficar um círculo, né? Como? Ajuda aí. Faz aí. É, aqui... Aqui o meio... Tá. Calma aí que vai ser meio complicado aqui. O meio é aqui onde eu coloquei esse negócio amarelo. Aham. O que eu posso fazer também, em vez de ser preto, mas sem ser preto fica esquisito. Se eu colocar, tipo, ao redor amarelo, ficaria muito esquisito. É, acho que tem que ser preto mesmo. Ó, tá de noite, né? Você quer ir lá matar Moroaki pra pegar coisa preta? Se eu te falar que eu tenho um tanto aqui, só que eu não tenho argila e areia. Eu pego lá, deixa eu ver se eu tenho. Você tem cascalho? É cascalho. Não, não tem cascalho. Tá, eu tenho um pouquinho só aqui. Mas eu pego mais pra você. Agora virei montalvão. Vou fazer o cegar aí de escravo. Ai, coitado. E aí, meu escravo? Como é que tá indo as coisas aí? Escravo nada. Se fala escravo... Ah! Ele tentou, galera! Tentou! Quase, foi quase. Ficou muito grande, sabe? Esse círculo. Na verdade, tem que fazer esse negócio. Nossa, tu é muito rápido. Eficiência é pura. E aí, o que você achou? Ficou bom. Será que diminui esse círculo? Deixa só um pontinho no meio? Dá pra fazer só aqui e aqui. E fecha aqui. Sim, sim. Tipo assim, ó. Isso, isso. Oh, yes. Você depredou o seu próprio lugar. Eu acho que não foi legal aqui. Pronto. Resolvido o problema. Galera, eu coloquei o teto. Com a textura fica muito esquisito. Você tá vendo o vidro, você que tá sem textura? Não sei se você tá com textura. O vidro fica todo vermelho, não é? Sim, tá vermelho. O meu fica com umas faixas vermelhas. É estranho. Sabe aquelas janelas que tem umas divisórias em vermelho? Fica muito esquisito. Ela aqui na mesa é tudo papai do errado, galera. A ideia é essa. Ai, ai, ai. Será que assim fica bom? Ah, ficou, ficou. Gostei de curtir. Legal. Gente, isso aqui é uma pokébola mesmo. Oficial, viu? Pokébola. Dá pra fechar aqui, ó. Olha que lindo, galera. Boa. Nossa. Aí sim. Aí você fica aqui, cada um fica no seu lugar e a gente batalha. Exatamente. E eu vou ganhar. Tá se achando? Bom, eu não sei. Provavelmente, talvez. Eu falo assim, né? Provavelmente, talvez. Vai que. Sim. Por que que eu falo isso? Porque eu não evoluí mais meus pokémons, né? Então tá do evento passado. Pode ser que você... E roubaram o seu melhor. É. Vou pegar os meus... Lendários. Quê? Meus lendários. Vou pegar os meus lendários. Mas é só de lendário a batalha? Não. Não, eu já pensou se fosse batalha só de lendário? Nossa. Não, vamos fazer o seguinte. Pelo menos nos dois lendários, pode ser? Dois lendários, fechou. Dois lendários, fechou. Então tá. Que nível? Nível? Ah, mas 71, 72 é o que eu tenho aqui. É que eu tenho 80, que é muito apelão, né? Sério? É melhor não usar ele, não. Ai, vai me matar. É injusto, né? Beleza. Mais 77, pode? Não sei. Eu vou nos ginásios, vai que eu upo um pouco. Então, a gente vê. É, tem razão. Né? Já vou aproveitar e levar. Eu tô com esses pokémons aqui, galera. Deixa eu já colocar os pokémons que eu vou usar. Ah, eu tava tão querendo usar o meu level 80, ele é muito bom. Ah, serve esses aqui? Tô nem aí, esse aqui tá bom. Eu já escolhi, você não sabe qual que é. Escolhe aí. Escolhi também. Tá, primeiro eu vou nos ginásios. Então, que isso tá de sacanagem que você pegou esse pokémon que eu não consegui... Ah, mas eu tinha um monte de Mastermind. Eu matei. E olha que tem ali o Necrozma. É, tem o Necrozma e tem o portal dele aqui, ó. Do que o Necrozma faz. Aham. O meu também tem como fazer. Você pegou o Arceus também? Só falta. Eita, bugou o servidor. Bugou o servidor, caiu ali. Arceus não? Ah, eu tenho Arceus. Você tem os outros? Só Giratina eu tenho. Que é o único que combina comigo, eu acho. Não! Você tá lutando contra ele. É eu que vou lutar. Nossa, e agora? Pera aí. Pronto. Pronto. Aí ele tá lutando contra mim. Metagross. Então. Eu tive que fechar o Minecraft aqui. Fechou o Minecraft. Metagross é bom que o meu é eficiente contra ele. Beleza, foi um. Foi pro saco. Não, eu morri. Eita. Não, eu não morri. Não, eu quero sair da batalha. Não, eu quero ver a batalha. Ih, que Pokémon que ele é ali? Bicharte? Bicharp? Eu não sei qual que é. Metal? Ah, então vai ficar. Dark? Se eu não me engano. Dark é bom psíquico? Não. É, Dark é bom contra psíquico. Ah, é contra psíquico. Eu nunca sei qual que é o melhor contra Dark. Psíquico é fraco contra Dark. É isso. E qual que é bom contra o Dark? Dragão. Bicho, aí eu não sei. Dragão. Boa. Que dragão? Eu sempre esquecia. Sempre esquecia. Magnesone. Eita. E se eu jogar um Hidropump nele? Na hora, fatal. Gente, como é que mata o meu Pokémon assim? Eu vou perder pro Cegara. Ai, ai. Ai, trocou o Pokémon? Que sapato. Ele tá grossa. Dragão. Dragon Brief? Será que Dragon Brief não dá pra ele? Recover. Recover. Agora é aquela coisa de recover, né, galera? A fraqueza dele é fantasma, terra, fogo e Dark. Então eu já sei qual. Não me mate. Rock Slide. Não, Rock é pedra. Ah, eu sempre erro. Pronto. Earthquake. Ah. Não. Não. Deu mal. Metal. Metal dá bom. Ah, não. Ah, não. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem. Para de ficar trocando, vai. Nossa, ele não para de trocar. Esse aí é terra e fogo. Ah, a fraqueza dele. Terra e fogo? Puxa vida. Ó, de Iron deu muito certo ali contra ele. Opa, matei um monte. Beleza, vai Iron de novo. Não deu muito certo ali. Fogo da Arquiterra, fantasma. Eu vou tentar Dragon Claw. Não, não dá. Encontrei esse aqui. Eu nunca tinha visto esse Pokémon na minha vida. Brow, Zong. Bicho estranho. Bicho esquisito desse, né? Parece uma fornalha, sei lá. Uma fornalha. Ai, ai. Mas é uma máquina, né? Tipo, uma máquina. Olha, é só você mesmo. Só você, Harley. Vai que atua. Dá o seu Skald nele. Yes! Pera. Nossa, tem esse. Mais um ainda. Consegui! Aê! Ih, tá lutando contra você. Ah, não acredito. Galera, a gente dribou porque eu estou em busca logo de pegar as insígnias, tá? Ai, se der pra driblar os caras aqui, a gente vai. O que é que dá, ó? Ai, ai. Eu vou ter que enfrentar ele, infelizmente. Enquanto o Cegar enfrenta eles, ele, eu vou partir para o próximo ginásio. Ah! Esse ginásio aqui, dessa bola, eu não consegui dizer que não. Tem outro ginásio também. Aê, eu consegui derrotar aqui. Aê, você tá forte ou mesmo? Verdade, eu tô sentindo. Você foi muito mais rápido que eu. Rapidinho. Deixa eu ver se eu tinha esse insígnio aqui. Ah, já tinha. Já, já tinha. Ou seja, você nunca tinha ido nesse daí. É. É porque tem vários ginásios repetidos, né, pelo mapa. Aham. Olha, vem aqui. Nossa, a gente vai andando nos lugares, vai nascendo lendário. Né? Esse ginásio é de gelo. Uhum. Você tem ou não tem? De gelo eu não tenho, não, hein. Então é só grande oportunidade comigo. De conseguir. Se você acertasse o parkour, pelo menos. Eu sou péssimo em parkour. Todo mundo sabe que eu sou péssima. Sabe, eu vou driblar aqui? Com licença. Esses aí não são chefes não. Hã? Esses não são chefes ainda. Eu sei, vou ter que enfrentá-los. Mas vai ser fácil. Eu tenho muito tipo... Oh, foi muito fácil. A galera fala assim, Nanda, você não pode passar no ginásio e dar Poker Hill. Desculpa, gente. Eu sei. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar uma eternidade tentando, entendeu? Ó, matei o primeiro. Beleza. Segundo, vai. Quase. Não! Tenta passar direto nesse outro aqui, ó. Vai, vai. Uuuu! Não é o... Uai, pensei que era o líder. Quem é o líder? Não, o líder é lá no outro parkour ali na frente. Ah! Não, brinca. Não, vem nesse lugar que eu vi, ó. Isso, isso. Passa direto nesse. Eu vou tentar, por enquanto, sem dar Poker Hill. Se lá eu não conseguir, aí eu dou Poker Hill. Beleza. Esse Pokémon aqui... Enquanto esses meus Pokémon não vai ser muito bom. Tem que ser de fogo. De fogo é melhor. E de Iron. Iron deu certo, hein? Foi super efetivo. Não. Aê. E esse aqui... Nossa, mata de primeira de ferro. Ah, é? Eu sabia que ferro era bom. Primeiro, é o contrário, não? Uhum. Uai! Olha lá! Nossa, ele explodiu por isso. Vixe. Toma essa! Boa! Cadê o líder? Tá aí na frente. Ih, você caiu do parkour? Eu caí. Mano, eu driblei. Vem cá, líder de ginásio. Eu quero te enfrentar. Quero... Eu quero colocar o Pokémon certo contra você, né? Não! Esse Pokémon é papel. Eu não quero você mais. É muito ruim esse Pokémon. Sério mesmo. Aquele que a gente capturou junto, sabe? Qual? Blaze Fallon. Ah, sim, sim. Será que vai? Muito bom. De... Pedra deu bom, hein? Boa. Ó! Nossa! Caraca, você vai ganhar facinho do líder. Eita, me matou. E eu tô com pokémons fracos aqui. Rock Slide de novo. Boa. Ih, com três aqui é o problema. Me matou. Você viu o nível desse vídeo? Tá sem ou é impressão minha? 74. É que aqui fora da batalha tá sem. Nossa! O meu é água e gelo. Gelo. Água eu acho que tem mais eficiência contra gelo, não tem? Se eu não me engano, sim. Sim, porque ele tá me dando um pouquinho de dano e eu tô dando muito dano nele. Uhum. Será que é o último que tem? Não. Tem mais um ainda. Eu acho. Aí ele esquece de forma. Ah, não. Tá muito fácil. Tá de boa. Tá tranquilo. Eu tô curando aqui. Ih! Não tem mais um ainda. Batei. Boa. Aí! E ele me chamou de criança. Olha, é bonito. Ah, esse bag. Sério? Me deu a avalanche. Olha aqui que bonito. Eita, eu tô batalhando aqui agora. É muito lindo. Eita, eu não sei se eu vou conseguir não, hein? Tenho certeza. Você vai conseguir, porque com essa charizard não é possível. Não conseguiu? Não, não deu. Agora eu preciso escolher qual outro. Eu tô pensando no de pedra, que eu tinha achado aqui no outro ginásio. Mas de pedra, sério, eu não sabia o que tinha. Eu acho que é de pedra. Vou procurar aqui. Rock Gin! Boa! É de pedra, sim! Só que esse daqui, eu vou ter que enfrentar os caras, porque não tem como passar em cima deles. O que é bom contra pedra? Água? Não sei. Ó, água é muito efetiva. Pelo menos contra aquele ali foi muito bom. Nossa, tô matando de um hit só. Só o rock. Beleza. Nossa! Eu acho que esse aqui é o chafão, hein? Será? Ai, eu consegui derrotar aqui. Boa! Você fala que não? Fala que não, mas derrota, né? Galera, eu tô com medo do Cegara, gente. Por quê? Porque você vai me matar. É, mas você me matou ele mais fácil do que eu, você viu? Ah, então depende, então. Depende. Aquele outro lá, que eu fui, você conseguiu de boa. Eu não. Ai. Uai. Sempre que eu acho que quando eu tô vendo a batalha... Entre, ele me desafiou também, não! Boa, valeu! Pelo menos eu vou passar aqui mais rápido. Ai, ai. Eu não quero que esse Pokémon fique na frente. Tem que ser esse daqui, ó. Esse aqui é o melhor Pokémon pra ir contra vocês. De água também, que é de água, não? Tem que ser, né? De alga? De água não é, não. Não é, não. Nossa, que tanto de gente! Eu normalmente, galera, enfrento todos, sabe? Eu gosto de enfrentar todos de uma vez. Pra também upar o Pokémon, mas como a gente tá com pressa... Senão o vídeo vai ficar hiper imenso. Eu vou enfrentando aqui o mais rápido possível. Eu vou dribando os caras. E você já tá vendo o líder aí? Não, tem que subir aqui. O negócio é grande. Oh, o Segara tá tentando ir. Não tá conseguindo. Ai, ai. Eu vou trocar aqui, porque eu quero... Um Pokémon bom de primeira. Pronto. Esse aqui... Raidon! Ah, matou meu de alga. Eita. Isso, beleza. Passei... Nossa! Segara! Tem muita gente pra enfrentar. Galera, eu acho que seria legal eu ir enfrentando. E quando chegar no líder, eu mostro pra vocês. Porque senão eu vou ficar aqui um tempão. Tem muita gente. Galera, depois de muitos e muitas batalhas... Enfim! Cheguei! Vamos lá! Finalmente! Finalmente! Our Shopping... Opa, trocou. Ah, tá bom. Eu joguei aqui Iron Tail top. Matei um. Boa! Outro. Ai, me matou. Nossa! Deixa eu ver se foi o que é o que é dele, ó. É de água, né? É grama, elétrica, lutador e terra. Lutador? Então vai esse aqui. Ah, ele mudou. Nossa! Esse aqui, que eu saiba... Ah... Não sei. Ah, a água dava certo contra ele. Boa! Tem esse aqui, ó. Deu certo. Ah! Que isso! Ainda bem que você ataca o primeiro. Nossa! Ué, que Pokémon forte pra caramba. Hum... Our Shopping... Boa! Matei. Boa! Esse aqui... Se eu jogar uma água nele... Rock Slide dá? Hum... Ó... O Ground. Ataque de lutador, água ou terra contra ele. Ah, Ground. Nossa! De primeira. Boa! Nossa! Deveria ter jogado isso aqui há muito tempo atrás. Que é isso? Nossa, eu não sei igual a Nil. Ih, meu parceiro. É agora. Ground não funciona contra ele. Deixa eu ver. É... Nossa, é muita coisa que funciona, ó. É metal, água, elétrico... Por isso me matou. Vou jogar água nele. Ah, gelo. Eu tenho gelo também. Ah, mas a água foi fatal. Nossa! Meu Pokémonzinho é muito fraco. Esse aqui, de água... Deixa eu ver. Se eu tivesse elétrico, dava melhor, mas... Elétrico, lutador, terra e grama. Terra e grama... É, vai ter que ser isso aqui mesmo. Não tem jeito. Opa, alazei ele. Ah, eu vou continuar. Será que esse é o último? Não sei, não fiz a conta. Aê! Foi? Ganhei! Espera... Eu ganhei uma insígnia! Boa! Eba! Tá vendo só? Insígnia... Clift Bagged. Aí sim, a insígnia é diferente. Então, agora... Diferentona. Eu só tô pegando as insígnias diferentes. Tem essa daqui que eu peguei. Essa daqui. Essa daqui, ó. Essa. Essa já tem. Essa aqui você não tem. E essa aqui também não. Agora tem, né? Caraca, da hora que eu peguei também. É, aquele de gelo. Do iceberg. Eu não peguei de gelo, você acredita? Ué, você disse que tinha conseguido derrotar? Tá bom. Eu derrotei, mas acho que aconteceu algum bug e eu não conseguia aí sim, né? Que estranho. Tanto é que aqui você tentou e não deu certo também. Ah, aqui eu nem vou tentar, porque eu já tenho as oito, deixa quieto. Ah, deixa quieto. Então, agora, vamos lá pro meu ginásio, que eu irei te enfrentar. Eita. Uh, cegara, 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 cegara. Prepara, prepara. Olha, eu estou com todas as insígnias aqui comigo. Primeiro, esse aqui. Segundo, esse. Terceiro. Vai ser esse aqui em ordem de pegamento. Aqui. Depois. Eu não lembro qual que foi o primeiro, mas tá bom. Sim, sim. Sim. Uai. Ah, e por último, esse. Eita, eu achei que tinha faltando já. É, não. Eu também pensei. Dá pra mudar a cor, sabia? É porque vermelho é vermelho, né? É só a blusa vermelha. É vermelho. Aí eu pensei, eu quero vermelho. Eu coloquei a cor vermelha. Ah, não. Mas é porque ele já é vermelho. Eu poderia mudar a cor também. É. Mas é porque eu quis vermelho. Ele já é vermelho. Então, não faz sentido. Então, prepara, cegara. Vai lá do outro lado. Uhum. Eita. Dá um Poker Hill aí. Não, eu vou sem Poker Hill, hein? Eu tô confiante e nem vou... Brincadeira. Ah, tá se achando muito. Gente, vai dar ruim isso aqui. Mas tá bom. No três, eu vou falar um, dois. E no três você joga, tá? Beleza. Um, dois, três. Não deu certo, mas... Aí, deu certo. Deu. Deu. Nossa, gente do céu. Que que é isso? Poké bombalando esse céu. Nossa, que... Muito bolado. Batei ele. Ih, lascou mesmo. Eu não sei o que é vantagem desse bicho aí, não. Não sabe, não? Ai. Não, tira esse bicho aí. Não, tira não. Não, tira esse bicho aí. Será? Mas é, é sim. Será? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mudou. Ih, tá giratina. Eu não sei a... Ah, não. Ele é fantasma. Eu lembro que fantasma, eu tinha falado que era de dragão, né? Mas na verdade... Eu não sei. Eu acho que Dark. Fantasma Dark. Não sei qual que é o melhor. Ah, eu acho que talvez seja. Ai. Nossa. Nossa. Eu vou perder. Ih, não é. Não é Dark. Tchau, rapina. Eu não sei qual que é o bom contra você. Vai, vai. Lendário versus... Lendário. Pronto. Vai, dragão é você. Toma, dragão. Dragão é eficiente mesmo, viu? O Paz é melhor do que esse. Já que assim continua o mesmo golpe no Mega Evolucion. Mega Evolucion. É isso aí. Você tem Mega Evolucion? Eu tenho. Na verdade, eu tinha meu Pokémonzinho. Eu queria pegar ele de volta, mas infelizmente não vai dar, galera. E é isso, né? A vida é assim. Meu Pokémonzinho. Ai! Como ousas fazer isso comigo? É, da Shin'Vonji. Nossa, é muito forte. Vai esse aqui. Paranóia. Ah, eu tenho um desse também. É? Tem fantasma em você? Deixa eu ver. Eu não sei qual fraqueza seu Pokémon. Oh, Deus. Eficiente. Nossa! Ah! Como assim, mano? Esse Pokémon seu é metal? Ah, não sei. Você acha que é? Eu acho que ele é de pedra. Eu não vou falar isso não, né? Aham. Nossa! Não é nada efetivo. Então não é pedra. Ai, ai, ai. Vai lá, reatranga. Vai tá aí. Nossa. Boa! Eu continuei, porque... Eu não sei. Vai esse aqui mesmo, vai. Que isso? Ah, tá. A Harley. Não, eu troquei sem querer. Trocou? Eu matei. Então, mas tipo, eu cliquei sem querer. Não! Muito bom, muito bom! Ih, é fogo? Fogo contra água? Errou. É meu último. Sério? Aham. Eu tenho que pensar muito bem. Muito bem. Ai. Eita! O que aconteceu com o seu que ele levou um daninho lá? Qual? O seu levou um daninho. Não sei. Ainda sobrou esse daqui. E mais. E mais. Esse daqui. Agora. Esse cara com o preço de vida. Deixa eu ver. 289. Esse daqui tá 100%. Esse outro ficou com 132, mas eu ia dar recover nele. Então... Entendi. Por isso que os vilões estavam perdendo. Que tristeza. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Vou até colocar todos os meus pokémons. Pokergeal. Pokémons aqui pra ser aquele momento memorável. Coloca os seus pokémons aí também. Eu também, beleza. Memorável. Aquele momento memorável. Porque eu estou quitando da série. É o meu último episódio. Nossa, ele faz uns barulhos estranhos, hein? Olha só. Olha os barulhos agora. Um monte. Ele fez um... Da hora, galera. Olha isso. Mas é isso, gente. Muito, mas muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Não percam a série de Minecraft 1.16 que eu estou fazendo. Preciso de mais apoio de todo mundo também. Vai lá no canal do Cegara que ele ainda vai postar mais vídeos lá no canal dele. Tá encerrando também a série. Todo mundo tá encerrando a série. Muito obrigada pelo apoio, gente. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. E fui!